O pessoal, muito boa noite, 28 de agosto, terça-feira, são 7 da noite aqui em São Paulo, nós estamos falando direto da Vila Madalena em São Paulo, começando aqui mais um episódio do webcast semanal Melhor do Mundo X, episódio 42. Bom, hoje a gente vai, bom, bater papo, para variar, com dois convidados, o tema é muito legal, pequenas ações que transformam o mundo, e nós temos dois convidados que estão aqui conosco, um que está aqui no estúdio do meu ladinho, que é conhecidíssimo da galera, cara, conhecidíssimo da galera, porque os episódios que esse cara participou no TED são inesquecíveis, estou com o Edgar aqui, está bom, Edgar? Tudo bem. Prazer enorme ter você aqui, cara. Prazer é meu, né? Olha, nós vamos falar muito dos seus episódios aqui. É, que medo. torcendo para a luz não acabar, ou torcendo para a luz acabar e a gente conseguir manter a câmera ligada para você dar o seu show à parte. Mas, enfim, prazer enorme ter você aqui e a gente vai falar um pouco sobre revoluções, as suas apresentações no TED, as experiências todas de vocês. E nos bastidores, o Edgar já estava batendo papo com o nosso outro convidado, que está aqui via internet, o André que está conosco. Tudo bom, André? Tudo bem. Bom ter você com a gente, cara. Escuta, conta para a turma... Qual é a pergunta, Maurício? Conta para a turma onde você está, cara. Opa! Não estou escutando. Me ouviu aí? Agora estou, agora está ok. Agora está. Onde você está? Conta para a turma onde você está. Eu estou em Londres agora. Eu estou participando de uma jornada para pesquisar inovadoras escolas pelo mundo. Eu estava agora há pouco na Suécia. E agora há pouco mesmo, porque eu estava lá há duas horas. Há duas horas atrás. E a ideia desse projeto que eu estou fazendo agora com alguns amigos em São Paulo é escrever um livro que inspire pais, professores e estudantes, que é possível fazer uma educação diferente, que é possível pensar em maneira diferente de ensinar e de aprender. E aí eu estou aqui em Londres agora. Amanhã eu estou indo para o interior da Inglaterra para fazer uma pesquisa em uma iniciativa bem bacana ligada à sustentabilidade. Que legal, cara. Mas vamos poder falar um pouco sobre isso, eu acho, também. E eu sei que as histórias se cruzam aqui, né? A tua história, Edgardo e André, estão se cruzando em algum momento, em algum momento que eu acho que ele passa por lá. Quer falar um pouco sobre isso? Porque você é um frequent flyer lá para aquela região, não? Eu tenho ido, os últimos quatro anos ou cinco anos, eu tenho ido para a Suécia, que é onde o André esteve agora na semana passada. E é onde tem o YIP, que é Youth International Programme, que reúne ao redor de 60 jovens que vêm do mundo inteiro para fazer um ano que... Eles chamam de um ano para fazer sentido, a year to make sense, faz mais sentido em inglês. Que é um tempo, assim, a Europa começou a perceber que muitos jovens, e a América também, estavam deixando de ir para as universidades, porque já não complementam mais o que eles querem. E alguns que ficam perdidos, não sabem, estão saindo do colégio, não sabem para onde vão. Então, é um ano que eles se dão para aprofundar muito a parte do empreendedorismo pessoal, social e ambiental também, com professores do mundo inteiro, professores fantásticos do mundo inteiro, para descobrir o que eles querem, qual a vocação deles na vida, que papel que eles querem fazer, e serem capazes de desenhar a sua própria jornada. E, além disso, o ambiente é impressionante, é um dos lugares mais bonitos que eu já visitei no mundo. Tem um lugar cheio de fiordes e florestas, parece assim, Lord of the Rings, a parte boa. A parte boa. Então, até uma amiga minha, Flor, que está no Hub Grama da Ler, ela falou isso, que parece que Yarna, ou Yip, é a mistura do X-Men, da mansão do professor Xavier, com Lord of the Rings, com Senhor dos Anéis. É um lugar de espetáculo maravilhoso, com uma mansão, com super-heróis no mundo inteiro. Que legal. Fantástico. Aliás, você mencionou na Flor, a Florentina é holandesa, eu acho, né? É holandesa. É holandesa. A gente está conversando com ela para fazer algum salão ali no The Hub, Vila Amadá, né? Novo The Hub. Quem sabe, né? Quem sabe dar algum jogo. Fiz a propaganda, hein, Flor? Olha aí, já... Já deve ser depois. Merchandise, merchandise. Você é um palestrante, acho que marcante dos TEDx e acho que do TEDx Amazônia, foi uma apresentação marcante, que, aliás, a gente está com ela aqui na tela, tem mais de 15 mil views, acho que marcou todos que estiveram lá e as pessoas que têm assistido as gravações e depois no TEDx em São Paulo, que foi uma aventura, eu acho que para todo mundo, também a sua apresentação está gravadíssima e eu acho que ela é marcante e mais marcante para quem teve no TEDx São Paulo foram as suas intervenções não gravadas, né? Durante os episódios de queda de luz. Ainda bem. De onde é que vem esse negócio, cara? De onde é que vem esse teu... Que negócio, o que você está falando? É, essa é a tua, sei lá, cara, carisma, iniciativa, tranquilidade até e energia. Fala um pouco disso, quer dizer, você... Na verdade, assim, aquilo que eu fiz que não está gravado, ainda bem, eu não sei muito, eu não sei muito de onde vem. Eu lembro como começou, que é assim, essas brincadeiras, eu trabalhava com multidões, né? Eu era bem quer, assim, não pode ser que eu fui uma criança tímida, um jovem tímido, mas era reservado, assim, era bem na minha. E quando eu comecei, quando eu entrei na arquitetura, larguei o vôleibol, jogava o vôleibol profissionalmente, larguei, queria fazer arquitetura, e a gente começou a ir para encontros nacionais e latino-americanos de estudantes de arquitetura, que eram os ENEAS e ELEAS. Um monte de arquiteto aí vai gritar, eeeh! E eu lembro que ali eu comecei a rodar a baiana, comecei a fazer essas, assim, acho que eu tinha uma vontade, eu lembro disso, que tinha uma época que eu comecei a pensar assim, eu tenho que apontar alguma coisa, porque eu tenho que ter histórias para contar para os meus netos. Foi assim que eu dei uma desculpa para mim mesmo, que eu tinha que começar a apontar mais alguma coisa. E eu não sei como começou, eu lembro de uma mineira, uma menina mineira que fez uma brincadeira, um desses jogos, assim, de meio de escoteiros, ou de roda, assim, de gente grande, e aí de muita gente. E aí eu lembro que no próximo encontro ela não foi, então ninguém fazia aquela... Eu adorei aquele jogo, que ela vai chamar uma multidão assim, chama... como é que chamava? Alabum-tikabum, acho que era esse. E aí eu comecei a fazer, e eu comecei super alto, um dos poucos negros na época que eu tinha na arquitetura, chamava atenção, né? E aí é um jogo que podia ficar escondido no meio da multidão, ninguém sabia muito bem que era eu, mas fui começar a pegar jeito, e aí comecei a fazer outros jogos, e aí todo encontro eu tinha que fazer os jogos, né? E eu gostava, adorava fazer também, porque eu queria viver aquela farra, né? São jogos que criam uma comoção, assim, as pessoas podem ficar juntas. E acho que eu gostei muito disso, porque tem a ver com o meu sonho de vida, assim, né? Essa comunhão que a humanidade pode ter, que o ser humano pode ter, quando está tendo alegria, está fazendo festa juntos, né? Como pessoas de todos os estados, quando de repente, paulista, carioca, baiano, português, ficar todo mundo numa coisa só e uma comunhão, uma senso de comunhão no corpo, que era impressionante. São brincadeiras meio primitivas, assim, tribais, né? E aí eu gostei muito disso, foi crescendo o repertório de brincadeiras, e bem mais tarde, depois de terminar a arquitetura, eu acabei fazendo uma formação em jogos cooperativos, né? Na Unimonte, que é um curso promovido pelo projeto de cooperação. E aí eu aprendi mais dinâmicas, danças circulares. Então, hoje em dia, assim, quando eu posso estar em multidão, que a gente leva muitas dessas técnicas para os oases, que depois a gente pode falar mais tarde o que é, como muita gente já sabe. Mas essa história de poder criar situações, acho que a minha paixão é poder criar oportunidades ou ambientes em que as pessoas podem brilhar. Eu, nessa história, sou como Caetano, assim, gente é para brilhar. E eu acho que é isso, e eu descobri situações na minha vida, na minha infância, na minha juventude, que as pessoas brilham, tanto no esporte, né? Como quando o ser humano começa a virar uma versão, uma coisa que é diferente do que era no cotidiano. E isso é contagiante, assim. Isso pega e a gente se sente como um só, né? Um senso de... Os americanos chamam de oneness. Oneness. Mas de unicidade, gente. E isso me dá bastante fé. Isso tem a ver com o sonho que eu tenho para o mundo. Você se considera um mobilizador, assim? Porque eu vejo as suas apresentações via... Obviamente, presenciei isso no TED São Paulo. Eu vi as pessoas... Na gravação do TEDx Amazônia, aquela apresentação foi incrível, de fato, né? Porque as pessoas se embolaram todas na plateia. Quem não assistiu tem que assistir, é imperdível. E vi no TEDx São Paulo o que você fez com... Não só na tua apresentação de seis minutos, foi ótima, mas nos intervalos ali, mobilizando as pessoas naquele seu estilo. Você se considera um mobilizador, assim? É, considero. A essa altura do campeonato não dá para dizer que não, né? Não dá. Já sei que é. No começo eu diria que não. Ficaria vermelho, mas não parece vermelho. É a minha vantagem. Mas agora é muita cara de pau dizer que não. Acho que sim e agora eu sei que eu posso, né? E gosto de colocar esse serviço, assim. Até porque a qualidade da atmosfera que fica depois é uma coisa que me alimenta muito, assim. As pessoas saem muito felizes, muito juntas e se abraçando e dando risada. É delicioso. Então sim, eu tenho vontade de fazer. Sou sim, sou um mobilizador. Eu queria trazer o André para essa conversa, porque ele com a juventude que ele tem, espantosa juventude, cara. É um cara também que tem sensibilizado pessoas. Eu acompanhei dois eventos bem de perto, os seus. A sua apresentação no TEDx da Luz, que foi brilhante, que, aliás, está também publicada. A gente pode até botar aqui, olha. O TEDx da Luz tem a apresentação do André. Você teve a apresentação em outro TEDx também, né, André? Qual foi? Foi no TEDx Canoas. Canoas, Canoas. E você organizou, que eu também acompanhei, o TEDx Jovem no Parque do Ibirapuera, que também foi mobilizador. De onde vem essa sua vocação, cara, tão jovem assim? Ah, eu acho que vem de uma vontade de querer dividir as coisas e querer inspirar as pessoas e querer fazer coisas coletivamente, mostrar que é possível fazer uma mudança quando a gente se junta para colocar um esforço coletivo em prática. Eu acho que vale até mencionar uma coisa que eu percebi viajando na Suécia semana passada e conversando com as pessoas no Ibirapuera. Deu para perceber o quanto eles têm um senso de comunidade muito forte. Eles vivem durante vários meses, durante dez meses, dez meses lá nesse lugar, no interior da Suécia, Iarna. E a convivência diária deles, encontrando as pessoas e fazendo projetos coletivamente, fazendo rodas na fogueira e conversando e contando histórias, isso trouxe para eles uma sensação de comunidade, um valor de que conjuntamente eles conseguem fazer coisas que é muito bonito. Eu acho que o que eu tento fazer, o que eu tenho tentado fazer de alguma forma é espalhar isso, porque quando a gente está do lado de outro ser humano, tudo fica mais completo, eu acho. Tem que motivar que as pessoas façam coisas mais juntas. Eu tenho tentado provar também para mim mesmo que isso é possível. Eu acho que isso é uma experimentação. Eu vou fazendo ao mesmo tempo em que eu vou inspirando e ao mesmo tempo em que eu vou aprendendo. E o que são, na concepção de vocês, micro-revoluções? Dá para a gente explicar um pouco esse termo? Vai, André. Você é especialista nisso. Micro-revolucionário. Eu, para mim, uma micro-revolução é uma pequena ação que tem um impacto profundo. E o impacto profundo, ele tanto pode ser o impacto na vida de uma pessoa, quanto na vida de um grupo, quanto o impacto que se espalha e a gente nem sabe onde ele vai parar. Eu acho que, para mim, uma micro-revolução é um ato significativo, que tem valor e que muda a vida de alguém. É simples. Eu acho que nem precisa de tanta teoria. Eu acho que precisa mais de prática, até, do que de teoria. Mais fazer um pouco todo dia. Exato, exato. Todo dia e, na verdade, toda hora, todo segundo. É bem pequeno, até. Agora, para isso, as pessoas precisam ter consciência. Eu vejo... Não sei, a gente está em um ano eleitoral, por exemplo, as pessoas começam a debater certas coisas e tal, mas você vê a superficialidade, às vezes, das opiniões. No Brasil, não sei se estou enganado, uma visão talvez um pouco até pessimista, mas as pessoas estão um pouco anestesiadas e têm uma distância de consciência grande. E, às vezes, por não ter consciência, elas não conseguem fazer quase nada no dia a dia que poderia ser chamado de micro-revoluções. Ou eu estou enganado, você acha? Estou vivendo em outro lugar. Não, em grande parte, você está certo. É assim... É complicado dizer que as pessoas... É muito genérico, não é? E não porque ser genérico, porque, na verdade, é quase genérico, é a grande maioria da sociedade. Mas tem uma razão de ser, não está tanto na mão das pessoas. Tem uma formação para isso. A nossa educação é uma formação, a gente bota a gente numa forma, e nos ajuda a ser apáticos. A programação da televisão, em geral, nos ajuda a ser apáticos. Trabalhar oito horas por dia, dez horas por dia, ou a maior parte da população que tem que pegar duas horas de ônibus, ou está tão fora assim, é uma apatia da vida. Vai tirando o brilho, tirando a beleza, a poesia. Então, acaba puxando a gente a ter ações, a pauta de consciência do nosso próprio corpo. É meio uma morfina. É meio uma morfina. Pode anestesiar. É uma cegueira. É uma resposta natural do corpo se tudo é feito para não te estimular, para se manter no caminho. Algumas pessoas se libertam disso. Algumas pessoas conseguem esse brilho. Elas não se deixam, ou por uma questão biológica, ou por uma questão de sorte, muitas vezes por estímulo dos pais ou de alguém na sua comunidade, por um louco, por um artista, as pessoas despertam e fazem alguma coisa. Os meus exemplos de micro-revolução, eu lembro quando, alguns anos atrás, eu vi a primeira vez o Free Hugs. O cara não tinha ideia de que ia fazer o mundo inteiro sair abraçando. Ele estava desesperado. Eu tenho que fazer minha contribuição para o mundo melhor. Então, essa ação que o André falou, simples, mais poderosa, significativa naquele lugar, e que é tão bela, tão singela, comoveu o mundo inteiro. E não só comoveu de olhar e achar um vídeo interessante, como compeliu pessoas do mundo inteiro a se arriscarem como ele se arriscou. Pegar um cartaz na rua e oferecer abraço. Não dar abraço, mas oferecer abraço. Inclusive, eu mesmo. Era tão forte que eu fiquei assistindo 26 vezes seguidas. O meu mandou na Colômbia. Eu estava saindo do escritório, quase batendo no meu amigo que eu não conseguia sair do escritório. Saí às 8 horas da noite, fui sair, na verdade, 2 horas da manhã, depois de ver 26 vezes chorando. Então, quem imaginaria que uma ação dessa... Ele jamais imaginou que uma ação dessa ia sair lá, acabou indo para a ópera, e acabou tendo milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro saindo para a rua e oferecendo abraços. Isso é uma micro-revolução. Ou seja, não é só o ato, é a cadeia, o que desencadeia e toca em situações muito vivas no ser humano. Ou seja, reacende ou desperta coisas no ser humano em cada um de nós que é muito viva. Eu posso trazer amor para o mundo, eu posso oferecer amor para as pessoas. Não precisa esperar o governo, as organizações, a igreja. Não está lá fora, está nos meus braços. Ainda que eu tenha um braço, ainda que eu não tenha braço, ainda consigo abraçar. Então, eu posso oferecer isso. Agora, com o advento da internet, isso pode tomar proporções que a gente não imagina. Revoluções. O Free Hugs, que você mencionou, a gente mostrou aqui, tem 73 milhões de views. Só isso. E isso no vídeo original, fora as republicações e outros lugares. que eu imagino que não esteja só no YouTube. Genial. Um vídeo de 4 minutos, nem isso, 3, 4 minutos. Muito replicado. É uma micro revolução, né, André? Eu queria fazer um comentário. Claro. É interessante porque esse projeto, por exemplo, do Free Hugs, como o Edgar falou, as micro revoluções, elas não são só o ato, elas se espalham. E eu, inspirado por esse projeto, no passado, eu fiquei também com um cara no meio da rua, só que com outra palavra, com outra frase, era só uma palavra, na verdade, sorria. E eu fiquei esperando as pessoas, esperando a reação das pessoas, vendo se elas iam sorrir ou não. Na verdade, a intenção era tentar experimentar se é possível se você sai de manhã na rua sem dinheiro para dar para as pessoas, sem nenhuma coisa material para dar para elas, se você consegue causar algum impacto positivo. E aí, eu tentei escrever mensagens diferentes num cartaz, e aí eu escrevi depois uma matéria sobre isso, contando o que tinha acontecido, qual era a relação das pessoas em relação a esses cartazes. E aí, foi muito legal porque uma professora numa escola particular em São Paulo leu essa matéria, e aí ela começou a discutir isso com os alunos, o título da matéria é Dá para mudar o mundo na hora do almoço, e depois da discussão os alunos começaram a falar Professora, mas a gente não pode fazer alguma coisa também, a gente não pode mudar o mundo na hora do intervalo, e aí a professora falou Vocês podem! E aí eles começaram dentro da escola uma ação que envolveu 300 alunos que se dividiram em grupos e fizeram projetos para transformar a escola de alguma forma. E ao mesmo tempo outro grupo no interior de São Paulo leu essa matéria do cartaz que foi inspirado pelo Free Hugs, e esse grupo no interior de São Paulo parou o centro da cidade, fez uma entrega de flores para as pessoas que passavam, e eu falei tudo isso só para contar o quanto essas ideias acabam às vezes tomando proporções que a gente nem imagina, isso é muito bonito. É verdade. Agora, André, você tem um blog que você anda escrevendo que é eduque-acão, educação com eduque-acão.com fala um pouco do que você anda fazendo nessa área aqui, cara, digital. Isso está ligado, obviamente, à tua empreitada atual, né? Então, na verdade, não é só minha, é uma empreitada minha e de mais três amigos. Quem começou com essa ideia toda foi um amigo que provavelmente você conhece, é o Eduardo Shimahara. Ele, no início do ano, chamou uma série de pessoas para fazer uma reunião na qual ele contou os sonhos dele. E foi um momento muito especial, foi muito bom poder participar daquele momento. E depois daquele dia, algumas pessoas desse grupo continuaram se encontrando e a gente acabou pegando para a gente um dos sonhos do Shima, que era escrever um livro sobre iniciativas inspiradoras na área de educação. E aí, hoje em dia, esse projeto conta com quatro participantes, eu sou um deles, o Shima, outro participante, a Carla Mayumi, que foi até palestrante no TEDx Amazônia com Edgar, é outra das pessoas do projeto, e a Camila Pisa da Mandala é outra das pessoas que está participando também, a gente está nesse projeto em quatro pessoas. E a ideia é escrever um livro que mostre histórias de 12 iniciativas ao redor do mundo. Eu já fiz algumas pesquisas em São Paulo, semana retrasada, eu estava na Espanha, semana passada eu estava na Suécia, agora eu estou aqui na Inglaterra, a Carla está indo para a Índia, o Shima está indo para a Indonésia, a Camila está nos Estados Unidos agora, e todas essas histórias que a gente está coletando, elas vão se transformar num livro, num vídeo, e provavelmente uma série de coisas mais. e a ideia é fazer um projeto totalmente aberto, Creative Commons, as pessoas vão poder baixar esse livro na internet, as pessoas vão poder adquirir cópias desse livro gratuitamente, e a gente está criando uma campanha de crowdfunding agora para poder financiar a parte do projeto, e até inspirar as pessoas, mostrar que é possível fazer uma educação diferente. Genial, cara. Agora, a gente olha essa juventude, você não tem cabelo branco quase, não é, cara? Eu já não tenho quase cabelo, esse é um problema. Agora, a gente olha essa juventude, você nas suas apresentações, você fala de como mudar o mundo de uma maneira rápida e divertida, e me parece que essa característica de velocidade e diversão está muito ligada ao jovem de uma forma geral. Como é que você vê a juventude hoje? Caras como o André, é um perfil altamente empreendedor, assim, desbravando fronteiras. Como é que, como é que na tua concepção está a juventude hoje nesse sentido? Tem vários perfis, né? Tem perfis de jovens como o André empreendendo, ou seja, inquietos, desassossegados, segundo o Fernando Pessoa. Desassossegados, é ótimo. Desassossegados e que, e atentados até, e saem fazendo coisas em várias áreas. tem um perfil grande de jovens, está se tornando muito no Brasil, jovens empreendedores na área de negócios, que querem buscar coisas mais significativas, jovens das melhores escolas do país, não querem mais para grandes empresas e querem criar negócios que possam mudar o país. Muita gente em educação, muita gente em meio ambiente, criando empresas que deem lucro e possam fazer isso. Isso é por um lado, até esse grande movimento da Choice, que está desenvolvendo, divulgando muito tudo que está ligado no país. mas não só o Brasil, a Inglaterra também está investindo bastante nisso. Tem esse perfil de jovem empreendedor. Tem um outro perfil que está me surpreendendo bastante, principalmente na Europa, tem vários jovens do IPE que fazem isso, mas tem várias outras redes também, que estão saindo das universidades e estão fazendo formação em fazendeiros. Estão indo para o campo, comprando terras ou conseguindo terras com os pais, enfim, se organizando para conseguir terras e cultivar. Nos Estados Unidos também tem vários jovens, um movimento grande de jovens universitários que têm dinheiro e estão querendo... O lugar que eles encontram o significado foi produzir alimentos saudáveis. Está uma corrente grande, muitos jovens que sou mentor deles, falando sobre isso, fazendo cursos e indo para as terras, de verdade fazendo terras, ou viajando pelo mundo inteiro e aprendendo, usando sementes, sementes ainda virgens, nativas, não modificadas geneticamente. E estou achando isso impressionante que eles acharam com muita seriedade. Tem esse outro perfil também que está indo para uma coisa bem assim, qual é o futuro do planeta? Qual é o lugar que é mais significativo para eu estar? É totalmente fora do eixo. Tem, falando fora do eixo, tem um movimento fora do eixo também, você já fez aqui no Brasil, que vão... Quando o mundo descobrir eles, a América Latina já está descobrindo. É impressionante, não consigo descrever o que eles fazem, devia chamar eles para cá. Mas é um movimento que eles estão gerando e dizer assim, sim, tem abundância, yes, não faltam recursos, a gente pode mostrar nossa arte, a gente pode levar isso para lugares que ninguém leva, o complemento social, estão abrindo até a universidade agora, é um outro pessoal também atentado para outra área. Tem muitos jovens que estão angustiados, eles não conseguiram achar um buraco, um olho para fora do sistema, a nossa educação é capenha, não é capenha o nome, porque ela é até muito boa para o que ela se propõe, ela é formativa, ela não é liberadora, ela ainda não consegue trabalhar, não sei o que falta para isso, para libertar esse ser, o dom de cada um, que possa cuidar de que o ser humano venha a ser o que ele veio para ser, dar o melhor dele para a sua comunidade, para a sua família, para a sociedade. Então, esses jovens estão embotados, e no momento da humanidade que pouca coisa tem sentido, a gente já teve um projeto de família, um projeto de sociedade que era fácil de seguir porque todo mundo seguia, agora esses projetos não servem mais, então eles estão perdidos. As escolas, as escolas, os jovens, a escola, a universidade, os nossos projetos de sociedade, não fazem mais sentido para os caras, ganhar muito dinheiro e ficar milionário não faz sentido para muito pouca gente. Eles estão buscando significado, sentido, e é uma coisa que quase parece uma reação biológica da humanidade como tribo. Eles estão olhando lá para frente e falam assim, não é isso que eu quero, não faz sentido para mim. E a gente não tem um novo projeto em escala, talvez esse projeto do livro do Shima, do André, da Mayumi, possa ajudar a isso, porque eles querem dar exemplos para os pais para os pais ficarem seguros, porque os pais também não têm condição de colocar assim, não vou tirar o filho da escola. Tem um movimento enorme no mundo tirando os filhos da escola, mas não dá para tirar os filhos da escola. No Brasil é crime isso, você não pode tirar o seu filho da escola, é crime hoje, difícil. São muitos perfis de jovens, me preocupa os que estão embotados ou os que estão indo para a violência, então preciso se manifestar de alguma forma, mas eu vejo uma onda clara, uma onda positiva muito boa, porque eles estão criando suas próprias possibilidades, jovens empreendedores, jovens um pouquinho mais velhos, estão abrindo os passos para que os próximos façam vir e usar essa estrada um pouquinho mais pavimentada. Agora, Edgar, eu queria explorar um pouco a tua opinião sobre isso e até o nível de proximidade que eventualmente o teu trabalho tem com entidades educacionais ou não. O quanto que o teu trabalho toca de perto a educação formal das pessoas poderia ajudar a atrapalhar ou competir? Dá para fazer um posicionamento sobre isso? o trabalho que você realiza hoje? Hoje em dia, eu tenho sido muito convidado no mundo inteiro para palestras, workshops em universidades, agora cada vez mais escolas, eu nem lembro como é que é o nome que se dá, eu me lembro até para segundo grau, ensino fundamental, isso muda, eu estou ficando velho, mas cada vez mais eles estão buscando essa história de brincar, transformar o mundo, ser rápido, divertido, sem botar a mão no bolso, de dizer para os jovens que você pode fazer, você pode realizar o seu sonho e ir muito rápido, você pode chamar a sua comunidade, são formas que são muito mais conectadas à aprendizagem, são pouco conectadas ao ensino, o ensino tem uma coisa mais formativa, parece que a gente tem uma jarra de kisuku que vai colocar nosso conteúdo na cabeça do jovem ou da criança, mas o que a gente faz, o que a gente sabe muito bem agora já está falindo, faz muito pouco sentido e já estão descobrindo também, o crescente está olhando aquele kisuku assim e falando, isso não vai me servir, então acho que um pouco do que eu tenho feito, jogos cooperativos ou mesmo o Oasis ou mesmo o que o Elas tem feito bastante, cada vez mais eficientemente os guerreiros sem armas, está oferecendo possibilidades para os jovens, para as crianças, de eles criarem caminhos de aprendizagem, então não importa o que você me dá, talvez o que você me dá está muito pouco, talvez o que as escolas públicas ou particulares estão me dando é muito pouco, o que o mundo está me dando está muito pouco, mas eu posso, o planeta é um recurso abundante e maravilhoso, então eu posso ir lá e aprender, a aprendizagem não está fora de moda, então criar estímulos e nada melhor do que aprender brincando, se arriscar junto, coletivamente, por isso jogos cooperativos, se arriscar coletivamente a descobrir um mundo ou criar um mundo que a gente está procurando, então daquelas crianças embotadas, uma sala de aula toda, esperando aquela coisa que eu não quero mais, tem que rejuver lentamente o que estão passando porque não faz sentido para mim, não me deixa feliz, e jogar a pessoa para fora e falar assim, você pode mudar o seu bairro, você pode reconstruir a sua escola, você pode fazer o que você quiser e vai ter apoio para isso do seu professor, o professor como mentor, facilitando o processo de aprendizagem, de aprendizagem, não de ensino, isso todo mundo está buscando, porque as escolas já estão ficando desesperadas, as escolas públicas há muito tempo, se nós, as escolas, os professores, estão desesperados, estão doentes, estão morrendo, eles precisam de soluções, quando eles veem o que a gente faz e a reação das crianças e dos jovens com o que a gente faz, eles veem que eles são capazes de fazer muita coisa, tem muita coisa dentro daquele jovem pronta para estourar para o bem, eles chamam a gente para isso. A contribuição acho que é essa, é mostrar que tem um caminho e que não precisa de uma grande reforma, o grande potencial está ali, é convidar o jovem para falar assim, o que é que você gostaria de aprender? E para os nossos professores é muito complicado se arriscar isso, eles estão com tanto medo de errar, então acho que o caminho de quem pode vir de fora, essa facilidade que eu tenho, coitado professor, eu não queria estar no lugar deles, acho que eu não posso vir de vez em quando, trazer um pouquinho esse ar de que é possível chamar as pessoas para brincar, de fazer coisas maravilhosas e o ser humano naturalmente quer aprender. Se deixar essas pessoas soltas, a gente ia aprender. Genial. Dá para a gente trazer, André, uma prévia do que você tem visto por aí de modelos educacionais? Dá para trazer boa notícia para a gente? Porque toda vez que entra a situação, vamos dizer, formal da educação, os indicadores, quando se fala de educação, o governo espelha um monte de coisa, as organizações, as Nações Unidas espelham um monte de coisa, o Banco Mundial espelha um monte de coisa, nunca tem boa notícia, na verdade, os indicadores são todos péssimos, cada vez piores. Tem salvação essa história? Você está vendo alguma coisa que possa nos dar um ar assim de... Um oxigênio, vai. Eu acho que oxigênio sempre tem, eu só não tenho resposta. Só assim, falar que tem uma solução ou que a coisa está caminhando para melhor ou para pior, eu só acho que tem muitas iniciativas, sim, que estão repensando os grandes modelos, as grandes metodologias e estão experimentando coisas novas que são muito relevantes e interessantes. E isso não só fora do Brasil. No Brasil, a gente tem vários exemplos. A gente tem desde um projeto chamado Âncora, que está acontecendo em Coti atualmente, e está sendo tocado pelo José Pacheco, que é o cara que criou a Escola da Ponte em Portugal. Não é qualquer pessoa, é um cara que tem uma história e que desenvolveu um projeto bem revolucionário em Portugal. A gente tem várias escolas democráticas que estão sendo criadas por aí. Em São Paulo, a gente tem algumas. E se a gente vai para outros países, a gente encontra exemplos como o IP na Suécia, que a gente estava comentando agora. A gente encontra a Green School na Indonésia, que é uma escola que tenta colocar a sustentabilidade no dia a dia dos alunos e não só num conceito quadrado e que ninguém consegue nem identificar muito bem o que é. Eu acho que, mais do que respostas, a gente tem experimentações acontecendo e pessoas querendo mostrar que a educação é um processo. E, sendo um processo, ela sempre vai estar em construção. Não tem como a gente criar uma metodologia que vai trazer todos os resultados que a gente vai... que a gente está esperando. E eu acho que, para a situação mudar, muita coisa ainda vai ter que acontecer, porque, para começar esses grandes testes, as avaliações governamentais, elas acabam focando questões que são básicas, são importantes, mas elas esquecem uma série de outras questões. Não tem como medir a criatividade, por exemplo. Não tem como você falar que... fazer uma comparação entre a criatividade das pessoas. Isso nem é feito, nem nunca vai ser feito. E falar que a pessoa não sabe ler, por exemplo, e ponto, e ela não é uma pessoa que foi... teve uma vida escolarizada, ela não sabe ler, e ela é zero, ela está na nota vermelha, ela não passou, ela merece ser expulsa. Desmerecer alguém só porque ela não sabe alguma coisa básica, é esquecer que um ser humano é cheio de histórias, e cheio de experiências, e cheio de sabedoria, que não dá para mensurar. Então, eu acho que, para alguma coisa mudar, muita coisa ainda vai ter que acontecer, mas já está acontecendo também. Eu acho que não dá para ficar pessimista, e mais do que ficar otimista, eu acho que o papel mais interessante é a gente colocar as mãos na massa, procurar quem está fazendo essas novas experiências, e tentar trabalhar junto com essas pessoas, porque, se não, nada continua. Essas pessoas continuarem nessas iniciativas, isoladamente, sem se comunicar, isso não vai para frente. Então, eu acho que, mais do que ficar otimista ou pessimista, é importante tentar trabalhar com todo mundo que está e experimentar essas novas maneiras. Eu tive uma situação que eu queria trazer para cá, e daí ouvir um pouco vocês sobre ela. Eu, na verdade, eu tenho duas filhas, uma de 21 hoje, outra de 9, mas quando a minha de 21 estava em idade escolar, e não na faculdade, eu recebi um... Ela estava com um problema de performance de matemática, contratei uma professora particular, muito especial, chama Joyce, ela é uma... Ela se intitula preceptora, não professora particular, e, de fato, ela faz um trabalho muito diferenciado com as crianças, porque ela põe na sala da casa dela as crianças para trabalharem juntas em idades diferentes e interagirem umas com as outras. E eu tenho certeza que quem ensinou matemática para a minha filha foi uma outra pessoa que se conhecia mais matemática, não exatamente a professora, e foi um show, porque, de fato, a performance da minha filha em muito pouco tempo cresceu de matemática barbaridade. E eu, um dia, virei para ela e falei Joyce, o que você me sugeriria eu fazer, então, nesse momento com a Daniela, minha filha mais velha na época? E ela virou e falou tira ela da escola, tira ela da escola, ela vem aqui uma hora por dia, ela vai aprender muito mais e muito mais rápido do que na escola, depois ela faz um teste, uma prova lá de, nem me lembro o nome do teste que você faz depois, e aí eu... Travou. Eu travei, eu falei, não tenho coragem. Porque no Brasil é crime, tirar a criança da escola, você tem que ir, assim, você vai ter que se respaldar judicialmente e tal. Mas eu confesso que a lógica me levaria a isso, é que eu não tive coragem, fui covarde, na minha segunda filha a mesma coisa, fui covarde totalmente. Será que se eu fizesse isso, eu não causaria uma micro-revolução num ecossistema pequeno, mas ao meu redor e poderia, de repente, começar alguns processos de mudança? Seria? Eu falei aí, eu poderia ter revolucionado. Eu vou te ajudar a não ficar mais traumatizado. Pô, cara, eu estou, faz anos isso. Não vou dizer que você falhou, a dor vai ser eu estar para fazer demais, mas eu estou a outra coisa. mas você perdeu a oportunidade. Ou pior... Quase caí da bola aqui agora. E pior ainda, suas filhas perderam a oportunidade enorme. Incrível, né, cara? E falta de coragem, eu certamente poderia dar mais para elas. É, mas é um bom exemplo, assim, muito legal você falar, você abrir isso para a gente, assim, para todo mundo que está ouvindo, porque dá medo mesmo, né? Pô, cara. O novo, a gente está a gente está em um galho, né? Somos um bando de macacos, assim, primatas em um galho que está partindo, está apodrecendo pouco a pouco. A gente já não tem, já não tem mais folhas para a gente se alimentar dele, ou tem poucas, né? Tem migalhas. Está quebrando, mas a gente não está enxergando o novo galho, né? E a gente não... É difícil para a gente largar um galho, se jogar no nada, sem ter em vista um outro galho, pelo menos um outro galho próximo, né? Então, deixa a gente com medo mesmo, assim, apavorado, né? Você fala assim, isso aqui está horroroso, né? Mas, pelo menos, está horroroso, mas está aqui, né? O outro não está. O que iria acontecer com outras filhas? E mesmo você vislumbrando que poderia ser muito legal, ainda assim dá medo, né? Porque elas podem ficar fora do sistema, a escola ainda é importante para a sociabilização. Então, a gente vai depender, ou você vai depender, outros pais vão depender de alguns corajosos que vão começar a fazer isso e aí vão conseguir ver os filhos deles muito mais envolvidos e se dando bem na sociedade. Você fala assim, ah, então dá, eu prefiro que meu filho seja mais assim. Você tem uma massa crítica, um mínimo, para que outros pais possam ter coragem também. Mas tem muita gente fazendo, muita gente teve coragem, você não teve. Então, está sendo... Nesse sentido, tem boas notícias. Você não aliviou comigo. Não aliviei, não. E o pessoal do chat aqui está detonando, né? Acho que estou batendo em você para quem está no chat e falar assim, não faça isso, não quero pagar o preço que ele está pagando com o Edgar. Não, tem muita gente falando aqui, por que minha mãe não fez isso comigo? Me tirou da escola, o Alfredo está falando aqui. A gente é batata. Tem um movimento internacional enorme, chama-se unschooling. Eu, por exemplo, fui fazer um oásis na Índia, um game. Tinha uma mãe que tirou os dois filhos dela na Índia e os filhos eram impressionantes, assim, um menino de sete e um menino de dez. E ele, sabe, lembra que esse menino, durante o oásis, ele tinha decidido que ele não queria aprender inglês. Durante o oásis, como foi jovem de vários lugares do mundo, ele falou, ele olhou para aquela mãe e falou, mãe, agora eu quero aprender inglês. Deu três meses o menino estava falando inglês perfeitamente. O que ele quis aprender? Porque a hora que ele decidiu fazer. O que ele quis. Então, sabe, a sensibilidade dele, como ele ficar, os olhos dele de aprender a fazer, entrar numa islam, uma favela na Índia e descobrir o que ele estava fazendo. Achei a aula com a gente, assisti o curso de oásis, assim, com todo mundo junto, igualzinho, de igual para igual, os comentários. A criança tem muito, muito mais poder, né? A gente sabe que, biologicamente, uma criança não é feita, naquela idade, não é feita para ficar quatro horas sentada na cadeira. Isso é uma formação, é colocada uma forma. Biologicamente, ela é feita para aprender, ela vai estar subindo em ar, vai estar mergulhando em rio, sendo uma hora em São Paulo. Mas, enfim, ela vai estar dando jeito de crescer, o corpo dela crescer, a mente dela crescer e não é sentada numa cadeira aprendendo coisas que já não fazem mais sentido nenhum. Poucos fazem sentido. Então, criar essas oportunidades acho que é importante. Paz, sejam corajosos. Olha para ele, presta bem atenção no que ele falou para vocês. Ele já está arrependido, vê a contribuição dele, fala, gente, olha, estou mal, estou sempre preocupado agora, não faria isso novamente. Então, corra e faça. E para de rir embaixo, Irassema. A Irassema não está participando, ela não pode rir lá embaixo. O André, você vai tirar seus filhos da escola? Você teria mais coragem que eu, cara? Você acha que você, com essa visão de mundo que você está tendo, com esse teu MBA que você montou aí para fazer ao redor do mundo, você acha que você vai ter uma visão mais ampla que eu e, obviamente, mais coragem que eu para fazer o que eu não fiz? Eu vou tentar ser um micro-evolucionário na educação dos meus filhos também. Não sei se eu vou tirar isso da escola, porque eu não sei qual vai ser a escola que vai existir quando meus filhos nascerem, mas eu não pretendo colocar isso de uma forma, não. E eu acho legal se levantar essa história, porque atualmente eu estou passando por um processo meio parecido, porque eu estava pensando no início do ano, se eu ia fazer um mestrado, se eu ia continuar na universidade de alguma forma. E aí eu acabei criando um projeto que se chama Doutorado Informal. Tem um blog, tem toda uma estrutura que eu inventei com tutores que estão conversando comigo numa periodicidade que eu também inventei e tem um propósito que eu também inventei. E é interessante porque quando eu conto isso para as pessoas, muita gente fica assustada. como você está fazendo uma coisa fora da universidade, como você está deixando de fazer um mestrado, dependendo de quem está ouvindo eu contar essa história do Doutorado Informal, acha que eu estou brincando. E é curioso porque a experimentação às vezes não é vista nem como algo interessante que pode apontar um novo caminho. Às vezes as pessoas têm tanto medo do novo que elas nem escutam direito o que a experimentação está propondo. Deixa eu fazer uma reflexão sobre isso aqui. Queria ouvir vocês sobre o que eu vou dizer. É lógico que você pega uma experiência que o André está fazendo um Doutorado Informal fora dos bancos das escolas clássicas e, obviamente, não diplomado, não certificado. Ele foi atrás das experiências, de vivência e experiência. o que vai dar para ele certamente um currículo incrível, mas não certificado. E é lógico que as escolas de alguma forma se prendem ao certificado porque isso talvez sustente a escola hoje. Mas, à medida que o mercado de trabalho, as empresas, as organizações de uma forma geral que empregam, eles passam a descartar esse tipo de coisa. Quer dizer, o seu certificado formal passa a não ter talvez tanto valor e eu tenho visto algumas empresas abrirem mão disso de avaliar o cara pela universidade que ele é graduado, pelo diploma que ele tem e começar a olhar um pouco mais a história de vida do cara, as vivências, as iniciativas, as habilidades. Será que esse não é uma grande chave para mudar o processo educacional e permitir com que as pessoas mergulhem mais sem tanto peso na consciência nos lugares que vocês estão falando aqui, nesses oásis? Será que eu estou enganado? Será que as organizações não têm um papel importantíssimo em parar de exigir certificados e começar a olhar mais vivências das pessoas? Eu fico imaginando que eles devem viver a mesma dificuldade que você viver com a tua filha. Vou botar o assunto só para você ficar mal de dor. Você vai pisar em mim hoje, está tudo bem, você pode pisar. Você está cheio de crédito aqui. Eu estou com piada. É que é todo um sistema, também tem um sistema de creditação. Não é simples, eu imagino que não é simples para um gerente, um gestor de uma empresa pegar alguém que é super talentoso e não tem formação. Como é que a gente vai justificar depois? Pelo menos, o sistema de creditação, você fala assim, mas o cara veio daquela faculdade. Você delega, a culpa não foi minha, a formação dele é maravilhosa. Esse medo nos paralisa, a gente compra uma verdade no sistema, porque pelo menos você está garantido dentro desse sistema, se eu errei, mas todo mundo errou, e deixa ele para a vida, para as possibilidades que existem. Mas tem muitas falhas no sistema, muitas falhas, muitas brechas. Tem arquitetos maravilhosos que nunca se formaram. E depois, o IAB vai lá e, depois de 50 anos de exercer a profissão, vai lá e dá uma coisa de mérito para o cara. isso tem tudo quanto a profissão. Eu acho que, em algum momento, esse sistema, esse ciclo, não sei como fala em português, esse ciclo já não está mais virtuoso. Então, algumas empresas, sim, têm coragem e percebem que traz... Por exemplo, se não tem coragem total, vai lá e traz o cara para dar um workshop, fazer uma formação, me levam para lá para dar uma acelerada nas pessoas, traz novidades de fora. Ou levam palhaços, ou levam bandas de jazz, eu levo formas que fazem o cara entender que tem uma janelinha diferente para se trabalhar a criatividade, para resolver os problemas que a gente tem. Mas precisa de gestores, igual a essa também, a gente tem um pai corajoso, precisa de gestores corajosos que vão começando a dar exemplos e aí a sociedade pode ir lá e falar assim, olha, de fato funciona, isso é melhor, mas talvez demore um pouquinho mais ou vai ser muito mais rápido para o simples colapso. O sistema está colapsando, geralmente é em cadeia, resolve muito rápido e a gente muda a força. Você acredita que... A gente já fez alguns webcasts aqui com alguns caras que realmente dizem que a gente está na beira de um fim de uma era cujo capitalismo some e vem um outro modelo emergente baseado talvez em outros tipos de valores. Você acredita que a gente está nessa beira mesmo? Eu tenho claro isso. Tenho falado, tenho ousado falar isso publicamente. Eu acho, assim, muitas pessoas muito sérias no mundo, grandes consultores, políticos de negócios, tem gente que fala de um colapso em quatro anos. Assim, óbvio que assim, não é destruição total do sistema, mas, por exemplo, já tem uma porcentagem de alunos, de jovens se negando a ir para a universidade na Europa que é impressionante. Preocupa, está tudo mudando. As escolas todas estão mudando para cursos mais curtos. Três anos, dois anos. A gente promete que você vai aprender viajando. Um monte de jeito de poder manter a estrutura daquela universidade. De justificar o que... Para a pessoa, venha, venha, porque a gente vai mudar um pouquinho, entendeu? Mas dentro do mesmo DNA, precisa mudar esse DNA. E eu não me preocupo muito assim, porque já, já, vai colapsar. Na verdade, já está colapsando os nossos sistemas. Se você olhar para as nossas escolas públicas, as crianças estão sofrendo, estão mal, os professores estão tendo ataque cardíaco, estão ficando doentes. Ninguém está mais feliz. A escola está se depedrando, não se mantém. Não é um espaço feliz. Agora, cabe a nós termos coragem de dar os próximos saltos ou esperarmos que o lapisar para falar que agora tudo que ruiu mesmo, nós estávamos certo, nós vamos construir um novo. Mas, sim, eu acho que são boas notícias. É, não sei. Bom, são boas notícias. Mudança dentro do caos, exatamente. Como é que você vê esse cenário, André? Você como jovem, cara. Você que tem muito tempo pela frente ainda. Todos nós temos muito tempo pela frente. Eu queria comentar, antes de falar dessa história do fim do capitalismo, falar do papel das organizações. Eu acho que as organizações têm um papel determinante em todo esse processo, porque é por causa das organizações, de certa forma, que as pessoas estão entrando na faculdade, que elas continuam seguindo esse processo, porque elas precisam do diploma para depois encontrar um emprego. Eu acho que o grande clique, a grande virada vai acontecer quando a gente perceber que mais do que diplomas, o que valem são as pessoas. E quando uma pessoa está numa entrevista de emprego, mostrar o currículo é muito menor comparado a mostrar um ser humano, a você se mostrar como um ser humano. Eu acho que o que falta nesse processo ainda, ou o que pode acontecer, o que está acontecendo, é que a gente vai começar a reconhecer cada vez mais esse humano que está na nossa frente, seja na empresa, seja na escola, seja fora da escola. Eu acho que a gente está num momento muito importante, que parece um momento de transição. Depois que eu comecei essa viagem nesses países aqui da Europa, eu percebi que tem muita gente por aqui falando e fazendo muita coisa radical e falando sobre a gift economy, é uma economia que se dá totalmente pela graça, no sentido de que é de graça mesmo. Eu faço uma coisa de graça para você, você faz uma coisa de graça para mim e a gente trava uma relação que é uma relação totalmente humana e que esquece do valor monetário, esquece do valor financeiro. e eu acho que esse tipo de ideia só está surgindo hoje porque tem um movimento acontecendo. E eu acho que esse movimento está muito ligado a esse fato de que a gente está percebendo que no fundo o que a gente é é ser humano e que a gente tem altos e baixos e que a gente tem alegrias. E eu acho que tudo é muito simples no final das contas. Todos esses desafios que a gente tem na nossa frente, eles são grandes quando a gente olha com esse olhar que tenta teorizar e que tenta complexificar tudo. Quando a gente olha de um olhar mais infantil, mais infantil no sentido melhor do termo infantil, infantil no sentido de curioso, de atencioso, infantil no sentido de prestar atenção no que está acontecendo nas sutilezas, eu acho que a gente acaba percebendo que as coisas são mais simples e que essa mudança pode acontecer sim, já e rapidamente e de uma maneira divertida, como diria o Edgar. Super legal. Você sabe que eu tive um pouquinho antes do nosso programa começar, eu tive com o Sérgio Souto aqui e ele trouxe dois temas super pertinentes ao nosso papo. Eu vou tocar a gravação aqui que ele... Eu queria que a gente ouvisse o Sérgio aqui, quer ver? Olha, eu estou aqui com o Sérgio Souto que traz aí as novidades das mídias sociais. Tudo bom, Sérgio? Tudo jóia, Maurício. E você? Eu estou ótimo, cara. E aí, o que temos de novidade essa semana? Então, a gente tem duas... dois assuntos bem legais, assim, que não são relacionados diretamente aos eventos TEDx, mas eu acho que tem grande potencial para se tornarem duas palestras muito legais. primeiro é... acho que todo mundo já conhece que é aquele coletivo criativo, artístico, que chama Aqui Bate um Coração. Uma turma se juntou para poder fazer intervenções urbanas e... com o intuito de espalhar mais amor e reflexão sobre o modo como as pessoas e os grandes centros urbanos se comportam. Então, assim, eles começaram em São Paulo, já vieram para BH, acho que Campinas também, e a ideia fez tanto sucesso que eles criaram um videozinho, vou colocar isso na nossa fanpage, criaram um vídeo tutorial para quem quiser replicar a ideia na sua cidade. A ideia é que todo mundo possa ter uma voz ativa e não só de espectador com essas ações. Que legal, né, cara? Eles têm página no Facebook, facebook.com.br aqui bate com o coração. Isso, a ideia, assim, já foi para Londres, para o Porto, lá em Portugal, Montevidéu também, a gente, eu já vi aqui na página deles que alguém resolveu fazer isso por lá também, e é uma atitude muito simples, né, que qualquer pessoa pode fazer e que pode gerar uma coisa muito boa, assim, gerar uma reflexão sobre a sua relação com a cidade, que eu acho que com essa vida corrida, esse estresse de trânsito, de trabalho, a gente passa pelos lugares e não observa, né, e não aprecia. Acho que isso é um dos intuitos desse pessoal, que eles querem essa discussão da gente amar mais a nossa cidade e amar mais o próximo também, né, é uma coisa simples, né? A gente olha, mas não enxerga. Exatamente. Nós sabemos bem disso em São Paulo, rapaz, uma loucura isso aqui. Bacana, hein? Muito legal. Legal, né? E a segunda dica, que eu vou colocar também na fanpage agora, é de uma menina, a Isadora, eu até vi o André colocando um vídeo dela hoje no Facebook, ela agradecendo as pessoas, ela criou uma página no Facebook que chama Diário de Classe e a ideia dela, ela tem 13 anos, ela é de Santa Catarina e a ideia dela é contar tudo o que acontece nos bastidores da escola onde ela estuda, que é uma escola pública e parece que o pessoal, ela até já postou algumas coisas, o pessoal lá, alguns professores, a diretora não achou muito legal, ela sofreu algumas empresárias lá dentro, mas ela não desistiu porque ela virou notícia nacional, está todo mundo falando sobre ela, o Marcelo Taz já curtiu a página também, então assim, o pessoal está falando que ela vai causar uma, ela pode ser um start para uma revolução no ensino, vamos ver onde que essa pequena jornalista vai parar, eu achei bacana também que está dentro do tema que a gente está falando hoje, que são pequenas ações que podem mudar o mundo e é uma ação super pequena, criar uma página no Facebook e contar o dia a dia da escola de uma forma mais, de uma forma até bem séria para uma menina de 13 anos, bem responsável até, achei isso legal também a gente colocar na página para todo mundo compartilhar, espalhar mais essas ideias, essas ideias bacanas. E olha só, Sérgio, ela tem 112 mil likes nos últimos dias aqui e subiu barbaridade, aqui do dia 15, 16 para frente e explodiu de fato. Genial, nada mal. Devem ter histórias incríveis, eu vou dar uma olhada aqui, muito bom. E se alguém animar a chamar esse pessoal, essa Isadora, imagina ela num palco num TEDx contando essa história, acho que é bem inspiradora para todo mundo. É sempre bom ver os pequenos, os jovens dando exemplos para os mais velhos. Genial, sejam organizadores de plantão, fiquem atentos. É isso aí, garoto. Muito bom. Semana que vem tem mais? Com certeza, estamos aí. Obrigado, meu velho. Um abraço. Um abração. Legal, né, cara? Legal demais. É uma micro revolução. Você imagina essa menina, essa menina de dentro de uma escola, cara, postando no e cru, o Big Brother da escola. Pô, cara, isso é uma macro revolução. É. Não é? Uma loucura? É uma micro que dá em cadeia e vai para a macro. É. Ela está fazendo o free hug delas. Está fazendo o free hug delas, exatamente, exatamente. É isso, André? Você é que postou a menina aí esses dias? É, hoje eu postei. Eu achei muito legal porque ela realmente está compromissada em fazer isso todos os dias. Ela hoje fez um vídeo muito bonitinho. Ela ficava falando assim, ah, desculpa, eu não pude ontem fazendo uma postagem nova porque eu estava respondendo entrevistas. Então, vocês fiquem esperando um pouquinho porque eu vou responder todas as mensagens. Eu acho que ela é uma um exemplo muito forte de que uma ação pequena pode gerar um impacto bem grande e dá para ver que está crescendo cada vez mais a página dela. espero que boas notícias venham por aí desse movimento. É, movimento muito cru. A verdade é como ela é, né, cara? Muito, muito legal. Olha, nós tivemos aqui também, antes da gente encerrar, eu vou botar uma pergunta para vocês pensarem enquanto eu faço um play do papo do TEDx Talk da semana que o Alfredo a gente gravou um pouquinho antes aqui, que é um pouco esse, né? Qual é o passo que as pessoas deveriam dar, assim, para aqueles caras que estão mais distantes, talvez, de tudo que a gente está conversando para se aproximar e criar a sua coragem para uma micro-revolução como aquela que eu não tive, né? Eu queria que vocês pensassem nisso por um instante enquanto eu toco aqui o Alfredo com o TEDx Talk da semana e ele trouxe para nós aqui um pouquinho antes da gente começar o nosso programa. Eu vou tocar aqui para nós. Olha, eu estou aqui com o Alfredo hoje para falar do TEDx Talk da semana. E aí, Alfredo, tudo bom, cara? E aí, galera? Tudo ótimo, cara. E vocês aí? Como é que estão? Tudo bem. Onde você está hoje que está? Um lugar diferente aí. Estou em Petrolina, cara. Vim aqui fazer um pouco do roteiro dos vinhos aqui e degustar um pouquinho de vinho das empresas aqui do Vale do São Francisco. Pô, cara, que inveja, meu. Esses caras estão fazendo um trabalho fantástico aí, né? A gente tem tomado uns vinhos na região, né? Muito bons, deliciosos os vinhos aqui. Muito bacana. Que bom. Escuta, e aí? Tem TEDx Talk essa semana ou não? Com certeza. E o dessa semana ele é bem especial, cara. É o do Juca Kifuri lá no TEDx da USP que... E aí, eu aproveitei esse momento que está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo que eu acredito que sejam super importantes. Que é o seguinte, ao mesmo tempo que a gente ainda está tendo essa indefinição das greves nas universidades, que o TEDx Talk da semana é um TEDx universitário, a gente também está tendo aquele julgamento da questão do mensalão. E aí também teve o final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? E aí você deve pensar o que é que isso tudo tem a ver? Aparentemente, nada. Mas aí é o seguinte, o toque dele fala justamente sobre isso, essa questão de como é que as universidades têm o papel delas dentro da conscientização das pessoas em desmistificar o esporte como sendo uma ferramenta de alienação e mostrar para a galera como é que ele pode ser uma ferramenta de mobilização. e principalmente mostrar para o povo o que é que está acontecendo e o que é que a gente precisa fazer para não deixar que essa mesma galera que está sendo julgada agora, só que dessa vez para os esportes, continue à frente da Copa do Mundo e das Olimpíadas do Rio de Janeiro que vão acontecer aqui no Brasil, né? Ou seja, o recado foi dado, agora cabe a gente fazer alguma coisa, né? Muito legal. Estava olhando aqui as estatísticas do Juca, tem 25, mais de 25 mil postos, 25 mil views, né? Preferência masculina de cima e embaixo todas as idades aqui preferência masculina é lógico, né? O Juca é mais um público masculino até pela atividade que ele tem, mas quem sabe as mulheres se interessam aqui pelo toque dele também, né? Sim, com certeza e elas têm um papel muito importante também, né? Elas não podem se ausentar até porque independente de ser homem, ser mulher, o que for, elas vão estar aqui no Brasil, o Copa vai ser aqui, as Olimpíadas vão ser aqui também elas têm um papel importante nessa etapa. Isso aí, Alfredo. Obrigado, viu, cara? Agora, semana que vem tem mais, né? Bele, com certeza. Toma uma taça de vinho por todos nós aqui. Ah, vou mandar uma garrafa. Obrigado, obrigado. Valeu, garoto. Eu pedi uma taça e ele prometeu uma garrafa, né? Mas, TEDx Talk da semana do Juca Kifuri, que foi do TEDx Susp, você foi host do TEDx Susp Leste, né? Foi. A experiência é boa, porque, de alguma forma, a gente falou das escolas, universidades, batemos para burro nelas, mas, de alguma maneira, elas também estão abrindo espaço para a inovação, né, Edgar? Os TEDx dentro da universidade são bons exemplos, né? São bons exemplos, são bons exemplos. Mas é tão grande a estrutura que merece abrir muito mais espaço. É, tem mais. Mas também é papel dos alunos, os jovens. Claro. A gente, bom, a gente, eu não sou mais jovem, mas vocês é que devem fazer isso. É, a experiência de host no TEDx foi, bom, para você não deve ter sido um passeio no parque, né? Depois do que eu vi no TEDx São Paulo, passei no parque, né? Eu me diverti muito. E foi maravilhoso, foi uma experiência barba, assim, jovens organizando aquilo. E deram um presente para a gente, trazer o pessoal do Playing for Change, que eu sou super fã, mais um dia de virar na internet, o pessoal da banda mais bonita da cidade. Eles tiveram muita sorte, assim, fizeram muito trabalho, sorte e competência. As pessoas só disseram sim, foi uma delícia. Me diverti muito. Geraldinho arrebentou lá com toda a equipe. Muito legal. Agora, volta à minha questão. Qual é o primeiro passo para se atirar numa micro-revolução? Cara, assim, a minha fé, assim, eu estou investindo muito em crianças e jovens, mas até mais crianças. O game que a gente está criando, que é o Play the Call, que é esse game louco para mobilizar dois bilhões de pessoas nos próximos quatro anos para salvar o planeta de verdade, o foco, a minha crença, e não a crença só de utopia, a minha observação nesses últimos 15 anos, a gente no Elos fazendo oásis, Guerreiros sem Armas, que as crianças são as grandes protagonistas. E as crianças são as grandes educadoras dos pais para a transformação de cultura. Separa o lixo. Quando as crianças pedem, pai, por favor, please, vamos separar o lixo. Aí o pai, aquela comoção muda, por ele mesmo mudaria. Estou com pouca fé de que os adultos vão ter coragem de se transformar, até porque é um rolo compressor. Eu tenho que seguir trabalhando, vou para o trabalho, volto. Não dá para ser muito, não dá para se arriscar bastante. As crianças podem. Então, eu acho, parece até absurdo, mas eu diria assim, pode ficar como você está, pais, adultos, porque as crianças estão vindo aí. Eu acho que a grande gestão são o que elas vão fazer, o que elas vão decidir fazer na hora que elas perceberem que elas têm esse poder de cuidar do mundo que vai ser delas. que nós adultos não vamos dar conta disso tão rápido. Então, tenham filhos, né? Tenham muitos filhos todos. Não, não, exatamente. Ajuda as crianças do vizinho se não tem filho, apoie eles para fazer a revolução que eles querem. Não tenho muitos filhos, não agora. É isso aí. Deixa eu trazer o André, o micro revolucionador em pessoa. E aí, qual é o passo que você sugeriria para as pessoas mergulharem nessa piscina, André? Eu acho que o grande passo para fazer uma micro revolução é antes mergulhar em si mesmo. Porque não tem como você fazer alguma coisa para o outro se você nem sabe direito quem é você e o que você quer da vida. Então, acho que seja uma criança, seja um jovem, seja um adulto, é sempre importante a gente se questionar em relação com o que a gente está fazendo da nossa vida. E eu acho que essa questão, o que você está fazendo da sua vida, o que você está fazendo desse milagre que você tem todos os dias quando você acorda, eu acho que é mais uma questão que a gente se faz e daí a gente pode ficar pronto ou estar apto a realmente trocar o que a gente tem de melhor com as pessoas de uma maneira genuína. Cara, é genial estar com vocês aqui. Eu queria agradecer imensamente a presença do Sir André atualmente. Obrigado, viu, cara? Eu que agradeço e pede para as pessoas entrarem no blog www.eduque-ação.com Está aqui, está aqui, eduque-ação-ação.com o blog que a gente comentou aqui. Obrigado, viu, cara? Boa viagem para você aí, tá? Obrigado, eu que agradeço e espero que você continue inspirando muita gente aí com essas conversas. Vocês, né? Vocês. Cuidado com as... E um grande abraço, obrigado. super legal, cara. Obrigado, viu, cara? Tua presença aqui mais uma vez. Não, eu que agradeço, uma delícia. Quero pegar carona do André e fazer minha propaganda também. A gente está concorrendo para o TED Global, né? É verdade. Seu toque está lá. Então, se puder, entra aí no que está na tela, no TED Audition e quanto mais votos vocês puderem passar para levar mais um brasileiro para o TED, vai ser interessante porque eu quero convidar o pessoal no mundo inteiro para brincar e transformar o mundo. Acho que vai ser interessante. Talentsurch.ted.com estão os toques lá de todo mundo. Tem o toque do Edgar no TED São Paulo e votem, ajudem e, se Deus quiser, a gente bota lá bons toques nossos aqui, produzidos quase no escuro. Quase no escuro. Obrigado, Vilma Velho. Muito obrigado. Bom, vocês que estiveram com a gente aqui no nosso episódio de hoje, muito obrigado e tem gente reclamando aqui que é só uma hora de papo que não dá para nada conversar com vocês. Tenho certeza que é mais. Os caras gostam de vocês, muito legal. Bom, a gente volta a qualquer hora com esses moços aqui. Tá bom? Obrigado, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Aliás, eu tenho dois pontos para lembrar que a semana que vem a gente tem o nosso programa e também que o TEDx PUC Goiás acontece agora dia 1º de setembro no sábado das 9h às 5h da tarde e vai ser transmitido por toda a cadeia do TEDx em Brasil. TEDx PUC Goiás sábado, dia 1º de setembro. Tá bom? Grande abraço, pessoal. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti